Quero chamar agora o Vinícius Serra para falar sobre este assunto. Vinícius, uma boa noite para você. Olha, chama atenção o aumento no número de casos de varíola dos macacos, principalmente de agosto até agora. Uma boa noite, Vinícius. Tudo bem, Elias? Boa noite para você e para todos que nos assistem. Realmente chama atenção porque esse número quase mais do que dobrou, na verdade. Estamos agora na casa de 8.500 casos em setembro e lá em outubro, e lá em agosto, o número registrado no meio de agosto era de 3.900 casos. A gente pode destacar principalmente uma grande contaminação no estado do Rio de Janeiro. Na época, em agosto, tinham registrado 472 casos da doença e agora em outubro já passou de 1.160. Então, um estado que realmente teve uma grande circulação do vírus. O estado de São Paulo, desde o início, foi o estado com mais casos confirmados e casos suspeitos. Hoje, na casa dos 3.861. Lá em agosto era por volta de 2.500, mas o Rio de Janeiro chamou atenção por conta desse grande número. Por volta de setembro, eram 6.000 casos confirmados e agora em outubro, 8.000, mais uma vez, 8.543. Então, é uma boa notícia saber que esses casos estão diminuindo aqui no Brasil, mas tem que tomar muito cuidado porque, se tratando de um vírus, é muito fácil isso circular entre as pessoas. Então, tem que tomar todo tipo de cuidado para que ele siga diminuindo, esses casos sigam diminuindo e a gente não tenha mais mortes aqui no Brasil. A sexta morte confirmada, em agosto, a gente ainda não tinha nenhuma morte confirmada. Em setembro, que foi confirmada a primeira morte aqui no Brasil e agora com seis pessoas vieram a álbito por causa da doença. Elias. Isso é muito triste aí a perda dessas seis vidas. Lembrando como o Vinícius também acaba, também tendo que reforçar isso aqui para vocês, é preciso tomar todos os cuidados para evitar também contrair o vírus e lembrando a todos que sempre a prevenção é em primeiro lugar. Vinícius, as vacinas chegaram para profissionais de saúde e lembrando também a todos que o processo é longo e a gente espera também que os casos parem aí também de circular, não é? Entre a população. Vinícius, obrigado pelas informações. Vinícius, obrigado pelas informações. Vinícius, obrigado pelas informações.